E fala galera do canal, se você não é inscrito já se inscreve aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de Austatóia Defense no canal E hoje eu vou estar dando dicas incríveis e muitos espetaculares Para você conseguir aí muito Star Dirt antes da Big Update Porque essa atualização, vocês sabem que teve essa atualização Mas foi para o Luffy né gente, o Luffy 7 estrela E também o personagem aqui do Banner Especial Claro, veio do Banner Z também, um personagem muito bom Que obviamente eu já trouxe no canal, para quem não assiste vai lá e assiste No canal aí, e eu já peguei aqui este Luffy Quer dizer, eu estou nesse aqui, está vendo? Eu estou nesse aqui, mais perto de conseguir ele para o 7 estrela Então o Luffy 5, na forma 5 né Então na forma 5, que ele vai dar um custo de 5 mil E também, meu Deus do céu, custo muito caro O Damage vai aumentar também, muito bom O Ranger também vai aumentar o segundo por ataque mental Então vai aumentar, eu acho que vai ser bom para Infinite Mode extremo Para Infinite Mode normal Então eu preciso do Luffy 6 Luffy, 3 Luffy 6 estrela Só que não aparece, eu nunca vi aparecer no Banner Z né gente Galerinha, nunca vi aparecer no Banner Z Tipo, aparece aqui no Banner Z mais 5 estrela Tipo, aqui Então gente, vamos dar essas dicas importantes para vocês A primeira dica de como vocês conseguirem muito Star Dirt e gemas É usando os códigos Por que eu digo usando os códigos gente? Assim que eles lançam os códigos aí, vocês podem colocar Por exemplo, eu vou passar os códigos aí para vocês que eles lançaram E aí eu vou dar várias dicas muito avançadas para você conseguir Eu estou com 1.217, ou 1.217 Star Dirt É, 11.000 gemas e 5.900 aí, 5.000 coins Vamos lá, colocar esse código aqui gente Porque esse código aqui ó Esse código THE, Drums of Liberation Ele vai te dar 150 Star Dirt, 2.000 gemas E também, você precisa requerimento de level 40 Mas eu acho que não, porque quando eu usei Claro, eu estou level muito alto Mas quando eu usei não precisou de basicamente nada Só esperar uns segundos Beleza? Só esperar uns segundos E aí, tipo, THE Drums of Liberation Coloca só o 2 na frente assim ó O outro código vai te dar 50 Star Dirt Então, só nesses dois códigos você vai ganhar Por exemplo, 200 Star Dirt 200 Star Dirt que dá para você girar E tentar pegar os personagens que vocês querem Que vocês tanto almejam, que vocês tanto desejam Beleza? Aí do banner especial, do banner Z E aí sucessivamente A segunda dica que eu dou para vocês É formar Tower Mode Gente, Tower Mode é o melhor jeito De ganhar muito, muitas gemas Para quem está level Ou muito Star Dirt Para quem tem level baixo Porque para quem tem level alto É só você fazer riqueza Que você consegue E você fica muito rico de gemas e de coins Eu posso gastar aqui as gemas Eu posso gastar aqui os coins Posso gastar aqui o Star Dirt Posso Só que eu já, como eu já tenho todos os personagens Eu não vou gastar Mas o melhor método É aqui o Tower Mode Gente, Tower Mode É muito fácil de conseguir Você só precisa ter um deck Muito bom Para... Ou se não, pedir ajuda Eu que vou estar ajudando vocês Aí no Statue of Defense No Tower Mode Que é na Flor, né? Pode ser também Aí simplesmente Farmando muitas coisas incríveis A segunda A terceira dica Muitas coisas que eu falo É Star Dirt Coins e gemas A segunda dica Que eu digo para vocês Gente Para conseguir evoluir Para conseguir muito Star Dirt É fazendo as missões diárias Ah, Max Mas a missão diárias Sim Porque essas missões diárias É fazer as missões de... É... É... Fazer a missão de Tower Mode E a missão de ele chegar no modo 80 No modo infinito Eu consigo facilmente fazer essa missão Só que eu não preciso, né? Agora por enquanto não Porque eu estou com muito Star Dirt Que eu fiz o Riqueza Estou leve 277 Fazendo muitas Mais muita É... Do Mythical, né? Aqui do Luffy Fazendo a raid do Luffy Aí também consegui pegar este personagem aqui Gente Vamos clicar em Recente Rapidão E aí já vou Tá vendo aqui, ó Eu já consegui Ó, esse Luffy aqui É fácil fazer ele Vamos descer aqui É mesmo, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu já vou clicar aqui Ó, porque não está aparecendo Pronto Aí ele desbuga Evolui Ok Precisa disso Vamos alimentar Então vamos tirar esses personagens Até aparecer o personagem que eu quero Qual é o personagem que eu quero, galerinha? Que eu trouxe pra vocês Que eu peguei do banner especial Antes da outra dica Ó Vocês tem que simplesmente fazer os... É... As missões diárias Ir no Tower Mode E também vocês podem deixar no... É... No AFK No AFK, gente Eu não recomendaria vocês ficarem no AFK Porque você vai perder tempo É coisa de perdição de tempo Porque você vai ficar muito tempo lá A AFK E não vai ganhar quase nada de... É... Estardust Mais Tower Mode Fazendo as missões diárias Fazendo as missões diárias aí E conseguindo aí Ó... Ó o tanto, gente Ó o tanto de chapéu aí Do Luffy aí Ok, gente Esse personagem aqui Pronto Cheguei na onde eu queria Vamos clicar Aplicar Tá leve 70 Eu preciso fazer muito XP Ticket XP, né? Muito fácil Pronto Vamos subir aqui Marcos Drummond Vamos achar Este personagem Aqui, ó Este personagem, gente É o Paim De Lai Tá vendo que eu já posso fazer Aqui De Ale Aí eu vou clicar em Upgrade, ó Vou clicar em Upgrade Já consegui Este personagem Pai Paca Paca Eita que inglês Sensacional Se vocês querem que eu traga Uma showcase Desse personagem aí Gente Já comenta nos comentários Pra me trazer Uma showcase Incrível Desse personagem aqui É... Dá um damage De 4, 4 Segundo pro ataque 8 Dizem Que não é muito bom Mas já vou clicar aqui, né? Porque eu preciso de evolução E agora Pra colocar Aqui O Luffy Eu preciso fazer Duas Dessa aqui Que eu vou fazer facilmente Porque eu vou precisar de uma fruta A fruta é 25% Mas tem hora que você tem a chance de ganhar Se você for continuar Você precisa fazer rapidamente Aqui é o XP XP, né? Se você fazer extremo Você vai conseguir muito rápido E outra dica, gente Depois do Tower Mode Que você fazer aí, ó Chegar na Flor 100 Você, ó A cada 10 Raid A cada 10 Flor Você vai ganhar aí Tá vendo que todo mundo quer ir? Mas Essa dica que eu dou pra vocês De Prestige Ir no primeiro mundo E fazer Prestige, gente É muito boa Muito boa mesmo Que você pode conseguir pegar Uma Orb boa Pegar a riqueza Que você ganha É muito Star Dirt E também Pegar os personagens Que tipo O Diotaro 7 Estrela O Tony Stark 7 Estrela E quando eu vim Essa atualização Vai ser muito bom Aventura Você ganha muito XP Você vai ganhar Duas vezes mais Pro final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira E você vai ganhar Muito XP Pra evoluir seus levels Se vocês querem Que eu traga um vídeo Explicadinho Direitinho Pra vocês De como conseguir Level rapidamente Aí Comenta nos comentários Pra de início Ao fim Se vocês querem Que eu trago Uma Tipo uma Aqui ó Já deu uma ideia Tipo uma série De início Ao fim De início De início Pro Porque aqui Eu vou estar Trazendo pra vocês Como eu falei Olha A Gwen Ride Da Luff A Gwen Ride Da Luff 5 de 8 Pronto Eu vou A Red Da Luff Por quê? Porque aqui Essas dicas São importantes Olha lá Tá vendo Onde você deixa Fresh Gemas Estardust E Coins Então Você pode Deixar ali Só que assim Eu não recomendaria Não Eu preferia Que vocês façam As missões diárias Fazer muito Tore mode E aí Conseguindo Claro Se você for fazer Tore mode Que você nunca fez Você vai ganhar Estardust Eu acho que No caso Basicamente 3 É Basicamente Eu Aê Vamos lá Vamos lá Eu Mythical Raid Vamos lá Eu Então gente É o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Se vocês quiserem Fazer a raid Do Luff Comenta aí nos comentários Me chama aí Porque eu tô Fazendo aí Essas raids Aí pra vocês A chat dando Vocês basicamente Nisso Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí